Você concorda em acabar com a Previdência e não com a corrupção? Você concorda em punir trabalhadores e não os sonegadores? Você concorda em cortar direitos dos aposentados e não os privilégios dos políticos? Se você não concorda com nada disso, também é contra a reforma da Previdência. E já sabia! Previdência, sem enfrentar as causas reais, não haverá o amanhã. Fona Cade. Por um futuro digno aos brasileiros.